Foi a bonita O coração tem uma porta A porta do coração Abre-se às vezes sem querer O coração tem uma porta A porta do coração Abre-se às vezes sem querer Cruzei um dia na vida Com um olhar tanto apreceito Que me tudo a presença Ela não pediu guarida Mas bateu com tanto jeito Que entrou sem eu dar licença Ela não pediu guarida Mas bateu com tanto jeito Que entrou sem eu dar licença O amor é um imprevisto Faz-nos rir, faz-nos chorar Faz-nos sofrer e sentir O meu coração tem disto Às vezes quero fechar Mas ele tem me abri O meu coração tem disto Às vezes quero fechar Mas ele tem me abri O que importa o riso A traição Quem ama tudo suporta O resto não tem valor Só quem não tem coração É que não tem uma porta Só quem não tem coração É que não tem uma porta Para dar dentro do amor